Você gostaria de falar alguma coisa para o padrinho? Eu não conheço eles, mas só deles saber que meu filho está bem, que foi uma instituição que me ajudou muito, que ali foi me acolhendo. E eu queria que nunca acabasse essa instituição, que sempre continuasse. Porque muita gente hoje precisa, tem gente que ir, a gente vai no canto, eles até desanimam a gente, eles animam a gente a cuidar mais, e aí a gente ensina a gente a cuidar das nossas crianças, que às vezes a gente pensa quem sabe, não sabe o impacto dele, que eu pensei que eu ia perder meu filho. Então o Nessu Crem foi um lugar que me ajudou muito, que está me ajudando até hoje. Então eu gostaria que ele vê, das fotos que eles tiraram até agora, que ele está aqui, para ver como ele evoluiu, como as coisas foram melhorando e está melhorando. É isso que eu queria deixar para eles, e agradeço muito por tudo, por ele ser padrinho dos meus filhos, por ele.